Mas incomodou-me uma coisa, não sei se vocês repararam, o Roger Schmidt no final fez uma coisa estranha que foi, acabou o jogo. E ele nem foi a correr para cima do árbitro a gritar com ele. E depois, pronto, aí fiquei logo a achar estranho, mas depois vejo na direção do treinador e assim vai cuspir para cima dele. Não, foi cumprimentá-lo e dá-lhe os parabéns. O descaramento. Roger, o que? O que é que estás a fazer, mano? Vê-se mesmo que não está habituado ainda a Portugal e à Liga Portuguesa. Eu acho que ele estava assim um bocadinho, eu acho que ele ainda não sabe bem o que é a taça da Liga e estava assim um bocado. Isto é um amigável, ok?